Na aurora de cada manhã Por minha saúde e minha alegria Eu sei que sou apenas mais uma mulher Cumprindo a missão nesta sociedade Me alegro e me orgulho por ter alcançado O alto degrau da terceira idade Me alegro e me orgulho por ter alcançado O alto degrau da terceira idade Salve as mulheres Salve as mulheres Valentes guerreiras que encantam a vida Com fraternidade Salve as mulheres Salve as mulheres Bonitas, cheirosas, princesas charmosas Da melhor idade Na aurora de cada manhã E na conquista do dia a dia Eu sempre agradeço ao papai do céu Por minha saúde e minha alegria Eu sei que sou apenas mais uma mulher Cumprindo a missão nesta sociedade Me alegro e me orgulho por ter alcançado O alto degrau da terceira idade Me alegro e me orgulho por ter alcançado O alto degrau da terceira idade Salve as mulheres Salve as mulheres Salve as mulheres Valentes guerreiras que encantam a vida Com fraternidade Salve as mulheres 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 Valentes guerreiras que encantam a vida Com fraternidade Salve as mulheres 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 Salve as mulheres, salve as mulheres, valentes guerreiras, que encantam a vida com fraternidade. Salve as mulheres, salve as mulheres, bonitas, cheirosas, princesas charmosas da melhor idade.